O deputado do PSC de Sergipe foi preso em setembro do ano passado, acusado de ter apresentado informações falsas na prestação de contas das eleições de 2018. E aí é que tá. Segundo investigações, Valdevan recorria a laranjas. Em agosto, ele foi solto, depois de um habeas corpus. Agora, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, ela está solicitando o seguinte, pedindo ao Supremo o restabelecimento da prisão preventiva. Vamos acompanhar na reportagem da Record TV. Balança aí! No gabinete do deputado federal, Valdevan 90, a porta estava trancada. Nossa equipe também tentou falar com ele pelo telefone, mas nenhum dos dois números de celular atendeu. Pode deixar seu recado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pediu que o Supremo Tribunal Federal decrete novamente a prisão preventiva do deputado Valdevan 90, porque ele vinha aliciando testemunhas para que mentissem nos depoimentos a serem colhidos pelo Ministério Público e pela polícia. O deputado foi preso no dia 7 de dezembro do ano passado, acusado de ter apresentado informações falsas na prestação de contas das eleições de 2018. Segundo as investigações, o deputado recorria a Laranjas para justificar as doações para a campanha dele. Em janeiro, depois de conseguir um habeas corpus, ele foi solto novamente. Pelas investigações, 86 pessoas teriam sido aliciadas pelo deputado para simular doações de campanha. A maioria dos depósitos era de R$ 1.050,00, todos com datas muito próximas. O pedido da PGR foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. É, 86 laranjas, hein? E laranjal, né, esse tal? É bem mal contado, mas vamos lá.